Vigilante Kid Podemos não entender o que a vida quer nos dizer Com um lado tem que escolher, mas separados não é bom viver Vem aqui, pode chegar, até os carnívoros tem seu lugar, confie em mim Ventos irão soprar e pode até chover, mas logo o sol vai nascer Por case não fechar, o amor pode doer, mas unidos vamos vencer Nem o nem o portão ou o muro pode separar quem ama Nem o nem o temor jamais vai derrubar a quem se ama Mais um dia de verão, tá fim de um café com pão Mas se alguém te disser que não, sai daí voando como um gavião Vem pra cá, é só entrar, nossa casa é sua, pode acreditar, confie em mim Nem o nem o portão ou o muro pode separar quem ama Nem o nem o temor jamais vai derrubar a quem se ama Nem o nem o nem o portão ou o muro pode separar quem ama Nem o nem o nem o temor jamais vai derrubar a quem se ama Nem o nem o nem o nem o portão ou o muro pode separar quem ama Na esquina, me chamo agora a Jorgina, quero gritar a sorte e trazer de volta o que você roubou de mim.